Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Trocaram minha fralda com câncer, Suzana Vieira revela dificuldades. Suzana Vieira se emocionou ao falar do câncer que enfrenta há três anos no Fantástico, da TV Globo, no último domingo, 18. Durante a entrevista, a atriz relembrou alguns dos momentos mais difíceis do tratamento. Tiveram que trocar minha fralda porque eu não podia levantar. Isso foi muito pesado, pelo lado da minha vaidade. Aí bateu. Aí você vê que está doente. Lamentou. E continuou. Quando eu me vi tão exibida, tão vaidosa, tão senhora do destino, tão rainha de bateria. A bailarina do teatro municipal, Suzana Vieira, com uma enfermeira tendo que trocar minha fralda. Sem esconder nenhum detalhe. A veterana afirmou que chegou a pensar que não resistiria. A primeira pergunta que eu fiz para ele. O médico. Eu vou morrer quando? E o médico disse que eu vou morrer. Sim. Mas não necessariamente dessa doença. Disse. E mencionou o que faria caso existisse a possibilidade de morrer. Se a morte chegar, eu vou esbofeteá-la. Brincou. Sobre ter mantido a doença em segredo por tanto tempo. A artista explicou, existe um medo de você ficar dependente do desemprego, da solidão. O que eu mais me orgulhava na vida era ter saúde. Vale lembrar que apesar de ter sido diagnosticada com leucemia há 3 anos, Suzana iniciou as sessões de quimioterapia apenas no início do ano. Deixe seu comentário. Obrigado.